Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero orar contigo nesse instante, ser profeta de Deus na tua vida. Mas preste bem atenção nesta palavra que eu tenho da parte de Deus para te entregar. Salmo 139, verso 5, diz assim, Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Olha que declaração deste salmista. Tu, Senhor, me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Isso fala sobre segurança e proteção de Deus. Eu e você, meu amado irmão e minha amada irmã, Precisamos deste que Deus venha nos cercar. Estar em volta de nós e colocar sobre nós a sua mão. Isso é muito profundo, porque nós estaremos protegidos em volta e sobre. Você estará protegido em volta e sobre. Sobre ti haverá proteção de Deus. Em torno de você haverá proteção de Deus. Você não sabe quantos perigos te cercam. Quantos perigos estão sobre você. Perigos espirituais. Setas malignas que muitas vezes o inimigo lança contra você, contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra a vida dos teus, contra nós. A Bíblia fala sobre as hostes espirituais da maldade. São elementos e seres espirituais que você não vê. Você não vê os perigos espirituais, mas Deus vê. Os anjos de Deus veem. E é por esta razão que nós precisamos entender a profundidade deste versículo de Salmo 139, verso 5. Tu me cercaste em volta e puseste a tua mão sobre mim. Hoje nós vamos orar pedindo a Deus que Ele venha nos cercar e colocar a sua mão sobre nós. Você precisa da mão de Deus sobre você. Você precisa da mão de Deus sobre a tua vida. Nós precisamos estar orando e através dessas orações nós recebemos muitos livramentos. Escuta isso aqui, meu amado e minha amada. Você não sabe quantos livramentos você está tendo através dessas orações. É através da oração que se gera livramento. Deus nos ouve, nos guarda. Deus nos ouve e guarda os nossos familiares. Por isso eu quero orar contigo nesse instante. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, não perca tempo não. É grátis. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho, pois todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então não perca tempo e já se inscreve aqui no canal. Clique no joinha e escreva aqui nos comentários. Também verbalize. A mão de Deus está sobre mim. Escreva isso aqui nos comentários profeticamente. Hoje eu quero que você seja canal de Deus para 10 pessoas. Você vai compartilhar essa oração com no mínimo 10 pessoas e abençoar essas 10 pessoas. Compartilhe também no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Vamos alcançar vidas. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, eu quero orar nesse instante por esta mulher, por este homem, por mim também, Senhor. Nós entramos em oração nesta hora, porque a tua palavra nos ensina a orar. A tua palavra nos ensina, meu Deus, a entrar na tua presença, Pai querido, através da oração. Meu Deus, e através da oração muitos livramentos são gerados. A minha oração nesse instante, ó Deus, por esta mulher, por este homem, por mim mesmo, para que o Senhor venha nos cercar em volta. Para que o Senhor venha colocar a tua mão sobre nós. Coloca a tua mão sobre esta mulher. Coloca a tua mão sobre este homem. Coloca a tua mão sobre esta casa. Coloca a tua mão sobre esta vida. Coloca a tua mão sobre mim. Me encerca também. Encerca a minha casa. Encerca a minha família. Meu Deus, o Senhor está derramando o poder do Senhor sobre nós. Meu Deus, que o Senhor esteja cercando esta mulher. Que o Senhor esteja colocando a tua mão sobre ela. Que o Senhor esteja cercando este homem. Colocando a tua mão sobre ele. Me encercando, ó Deus, e colocando a tua mão sobre mim. Nos livra de todos os dardos inflamados do maligno. Nos livra, Senhor, de todo ataque espiritual maligno. Meu Deus, que o Senhor esteja nos protegendo. Que sejamos blindados pelo Senhor. Que sejamos guardados e livrados por ti. Meu Deus, que a presença do Senhor seja conosco. Meu Deus, que os artifícios do inimigo sejam destruídos. Que os planos de Satanás e dos demônios sejam destruídos. E que a glória, a presença, o poder do teu Espírito Santo seja na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, em nome de Jesus. Compartilhe esta oração com 10 pessoas. E compartilhe também no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.